É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal